Na valente terra nordestina Aí vem José Rufino, prosseguindo o cangaceiro Que é um homem destimbido no nordeste brasileiro Sujeito das pernas moles e tem um dedo ligeiro Paranel José Rufino, quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles, assisti na morte uma porção deles Agora não sei assim o tanto Foi mais ou menos quanto? Perto de uns vinte, eu assisti na morte deles O senhor lembra ainda dos nove deles, Paranel? De diversos Quem era o senhor? Foi meia-noite Catingueira Quinaquina Sabonete Azulão Canjica Zabelé Aliadora Mariano Pai Velho Pai Velho Sepelim Pavão Outro Outro Do Caruá Barra Nova E outros Antes que eu não me recordo do nome agora Quando o senhor viu Lampião, Paranel? A primeira vez Foi em Pernambuco Ele me convidou para acompanhar ele e eu respondi que não Que não queria um negócio para acompanhar um negócio de cangaceiro e nem queria ser soldado também E depois, pela segunda vez, ele me convida para, de novo, no encontro que nós tivemos no, numa barrinha do Coné Pedro da Luz No município de Salgueiro Eu tornei a responder a ele que não gostava daquela vida E a terceira vez foi na fazenda algodões de um tio meu No município de Belém De Clavagó E nesse dia Ele Quis se aborrecer comigo Que eu estava assirmado com ele Que não queria acompanhar Eu, quando, quando ele falou assim Eu vi, olhei e vi, logo, uns quatro caibas dele Arrodear Ele nas minhas costas, viu? Aí Eu fiquei desconfiado que a ele Ia me matar Encostado a ele, assim, eu digo Eu posso morrer, mas Ele vai comigo O porquê Lampião insistia em convidar o senhor para entrar para o banco? Ele Ele se agradou de mim Muito embora eu não tenha me agradado dele, mas Agradou-se de mim, coisa Foi lá pela parte dele, mas eu nunca gostei daquela vida, não Quando o Lampião convidou o senhor, por que o senhor não foi com ele? Eu Eu nunca tive vontade de De andar pegadinho em arma assim Derramando sangue, pra que, pra ele Não, não senhor, nunca tive Eu Nunca quis ser soldado E nem, e muito pior, bandido O senhor aprendeu a tocar sanfona com quem? Com os sanfoneiros que tinha por lá e coisa e Eu me dediquei melhor mais um pouco do que eles Que Com quem eu aprendi Ficou Tocando muito menos do que eu A minha vida eu tocando nas festas Tinha ocasião que O padre de Belém saia de Belém pra Aquelas obrigas, naquelas caatingas Aquelas fazendas Fazendo casamento E eu era convidado Às vezes pra tocar assim, em seguida Cinco, seis noites Deus me ajudou Que Eu fui sargento E logo, logo com poucos dias eu Andei matando uns bandidos E Matei Quatro Num combate com Mariano Matei Quatro E daí Fui Aspirando O que que o senhor sentia quando Atirava no cagacelo? Na hora eu sentia satisfação porque Tava Tinha encontrado o que O que eu Procurava Na catenga O senhor teve medo alguma vez? Não senhor Qual foi o combate mais perigoso Que o senhor participou, coronel? O mais perigoso Pra mim Foi Maranduba No estado de Sergipe E Lagoa do Caruá Sergipe também Teve combate aí De eu matar de quatro de uma vez Quatro bandidos de uma vez Mas Mas Um era muito perigoso Agora Esses dois Que eu Acabei de falar Aí foi Foi um pouco perigoso porque Vi muita gente morta E durou muito Que Lampião Que Lampião no dia Que ele queria brigar mesmo Tava com vontade de brigar Brigava Ali Nós era inimigo E coisa Eu perseguia muito ele Mas dizia a verdade Um homem era mais valente Que Lampião Os bandidos Eram muito valentes Eram muito valentes Eles corriam porque Eu sabe Eles não iam Não iam Nada E ficar resistindo Pra perder Caiba Pra perder munição Gastar munição Não é? Depois que Lampião morreu O banditismo ficou um pouco fraco Quer dizer Porque o chefe Desapareceu Não é? É que arranjava munição E armamento E tinha É Contato com Aqueles coiteiros Como se diz Aquele pessoal Que apoitavam ele Que sabe Que tinha Qualquer Força Pra arranjar Munição Com A ou B Até hoje Não pude descobrir Quem arranjava munição É que Todos os estados Do nordeste Eu conheço De perto Mas nunca pude descobrir Quem arranjava munição A ele Sei que a munição deles Era nova Que todo combate Que eu dava com Lampião Eu apanhava as fratas Das balas Ia conferir Com as nossas Era nova Muito mais nova Naquele ano Em Salvador Nós não tinha recebido Lá no quartel O senhor deixava Que os soldados Do senhor matasse Cangaceiro a faca? A faca? Sangrando? Sangrando eu deixava Por que agora? Mas Quando caiu um baleado Um combate E Soldados Pegavam Sangravam Quando eu Olhava assim Já estavam sangrados por eles E coisa e Muitas vezes Era soldado Que já era inimigo De cangaceiro Que entrou na polícia Para vingar a morte De pai Ou de irmão Que os cangaceiros Tinham mortos E aqui Encontrei Encontrei Muitos rapazes Dispostos Como tem aqui O Cabo Bentivis Que era rastejador Trabalhou comigo Muitos tempos Diversos anos Assistiu Muito combate Morte De bandido Junto a mim Tem aqui O Cabo Um transidório Filho de Pernambuco De onde eu sou filho também Tem mais ou menos Tem mais ou menos Uma série de combates E O último combate Saiu baleado aqui Um braço quebrado De bala Um campeão Estava comigo nesse dia E aqui Leonido Que era rastejador Filho daqui da Bahia Um grande elemento Naquela campanha Porque o rastejador É a peça principal Da coluna Quando terminou a campanha Eu fiquei aqui Em Jeremoabo Comprei Um As fazendas aqui E as situei de gado O coronel Zé Rufino Vai voltar pra o sertão Descansando a sua vida Já guardou O mosquetão Descansando a sua vida Hoje é um homem pacato Nos entrelães do sertão O que é o senhor? 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 Amém.